Depois de todo aquele processo de frezagem que vocês acompanharam aqui na Rua 5, no bairro Mauazinho, chegou a hora da tão esperada aplicação de asfalto. A via já está criando forma. Aquilo que um dia era tomado pelos buracos, recebeu da Prefeitura de Manaus a retirada de todo o asfalto desgastado, a imprimação e agora são 600 toneladas de massa para transformar esse trecho. Agora o acesso vai ser melhor. Obrigado por estar asfaltando a rua neste momento. Vai melhorar muito para o pessoal daqui, né? E são muito gratos pela Prefeitura de Manaus. O asfalto aqui era péssimo. Essa rua aqui era esburacada. Quando eles vinham aqui era colocar um tapa-buracozinho assim. E aqui era muito, muito difícil andar com o carro aqui. Agora sim, agora a gente pode andar com nossos carros aqui sem causar problema nenhum. E aí, você aprovou o resultado? Agora o trecho está com essa nova aparência que dá até gosto de caminhar. A Prefeitura trabalha nesse padrão e são os processos que garantem a durabilidade. Aqui o trabalho não para. A Prefeitura